Seja bem-vindo ao nosso quadro chamado Match Perfeito. Nesse programa seremos com o professor Victor Frankenstein. Pegaremos diferentes elementos entre diferentes pautas e vamos montar nosso próprio monstro. No programa de hoje vamos criar nossa própria banda, contratando membros de bandas existentes. Mas antes de começar, permita que eu me apresente, me chamo Eduardo Sotili. Eu sou o Zaca. Eu sou o Felipe Grande. Eu sou o Matheus Diasombra. E eu sou o Matheus Bump. E esse é o Fio Desencapado Match Perfeito. A ordem de apresentação do programa vai seguir a ordem da bancada. Então primeiro o Zaca, o Grande, Jasson, Bump e eu por último. E a gente vai começar a apresentação pelo baterista, depois baixista, guitarrista, um instrumento diferente, um piano, um saxofone, um bumbulegueiro. Na sequência vocalista e por último um artista que entraria em uma participação especial no show. Então vamos começar pelos bateristas, Zaca. Vai! Então o meu baterista titular da minha banda é Jay Weinberg, do Slipknot. Slipknot, tem que falar o jeito certo, né? Porque eu acho que o cara, além de tocar muita bateria, ele é performático e é um jeito agressivo de tocar bateria. E eu, como, enfim, gosto de bateria, já toquei há um tempo e tal. Eu acho que é um cara que... Eu gosto de ouvir ele tocar. Eu acho que é um cara muito técnico e tem toda a pegada agressividade que a banda tem também. Enfim, eu acho que é um cara sensacional. E ele tem alguma quantidade de equipamento em volta dele, né? Um show. E toca as coisas pra baixo, de confusão. E lata e... E mascarado. Mascarado, só derrete a máscara de... Um monte de cara, eu conheço bastante gente mascarada. E eu também gosto muito do Bohm, do Led Zeppelin, que é o cara que mudou o jeito de tocar bateria. Eu acho que o cara é muito sensacional, muito bom mesmo. Tocava pelado, né? Isso. No destoque. Nunca mais eu vi ele também. O que que é o Seraph? A gente deu uma parada, né? Será que eles pegaram um ZP-Lin? Vocês foram? Fomos, certamente. E também o Travis Barker, do Blink Unit. Eu acho um cara sensacional também. Mas é hora de vida bacana e o cara toca pra caralho. Grande, baterista. Na hora da gente montar a banda, eu fiquei meio que nem o craque Neto escalando a seleção brasileira, né? O cara começa a botar tanto o nome ali que é complicado. Mas enfim, eu pensei... Se fosse uma questão mais performática, propriamente dita, eu colocaria o próprio Tommy Lee, do Motley Crue, né? Que era fora a parte da loucurada. Mas não, eu escolhi um baterista, cara. Geralmente, as bandas são famosas pela formação original. Formação clássica, né? E não é o caso desse cara. Ele entrou em 2005 na banda. Uma banda que é de 84? 84. 84. Ah, mas tu e o Jason estão conversando por quê? Não, é porque ele deu uma coincidência muito... Deu uma coincidência que eu não imaginava. Porque é um cara que não é tão famoso assim. Ele é o baterista atual do Halloween. O nome dele é Danny Leble. Ele é um batera suíço. Começou tocando uma banda chamada Rowhead Rex. E também tocou com o Blaise Bailey, que é o famoso vocalista não tão querido do Iron Maiden, né? E em 2005 ele entrou no Halloween, né? Ele é um cara que já gravou alguns CDs interessantes do Halloween, como o Keep Up The Seven Keys The Legacy, o Gambling With The Devil, Seven Seniors, etc. Ele é uma... Ele mesmo se define como uma espécie de simbiose entre o Ingrid Fichtenberg, que era o primeiro batera do Halloween, que era um cara mais diretaço, mais pauleira mesmo. E o Willy Cush, que foi o batera que veio em seguida. Que era um cara mais técnico. Ele falou que ele não é tão técnico quanto um, não é tão, talvez, tão direto quanto o outro, mas ele tem seu próprio estilo de tocar. E ele entrou no Halloween numa situação muito engraçada. E o Halloween estava lançando um CD aqui pro The Seven Keys The Legacy. E tinha um batera que ele não estava conseguindo, que era o Stefan Schwarzman, ele não estava conseguindo tocar uma música, porque era muito rápida. Ele falou, cara, eu não vou fazer com que a banda freie por minha causa. Eu não vou conseguir tocar essa música e eu saio. Entrou o Dani, que é um cavalo tocando, ele é um bombo duplo pegando a fua e ele é um muito bom baterista, cara. O cara com uma pegada legal e eu deixaria ele como meu baterista. Jason, baterista. Por uma coincidência que eu não imaginava, o Gandhi escolheu o titular que eu tinha escolhido. Entende logo? Mas também na minha lista, então, já que eu tinha alguns planos Bs que eu gostaria muito de ver numa banda. Newport, infelizmente, não será possível. Deu uma paradinha também? Ele deu uma... Ele virou um Meryl imenso. Isso aí é só pra quem escutou o podcast... Anos em Deus? Deveu, de anos 90. Deveu, de anos 90. É, pra quem viu o podcast do TV nos anos 90 vai entender a piadinha. Mas eu escolhi um baterista de origem cubana que fez a história dele gravando com ninguém mais, ninguém menos do que o Slayer. Escolho o Dave Lombardo. Até hoje foi um dos melhores bateristas que eu já vi tocando. Quando tu falou de origem cubana, achei que tu tinha falado o baterista do Bon Jovi, que é muito bom, The Hitman. É o Hector Juan Samuel Tico Torres. O Lombardo que saiu do Silvio Santos e foi pro Hebray. Exatamente. Assim como o Chorão saiu do... Charlie Brown foi tocando o Sepultura. Isso. Cara, na segunda gravação o cara já mandou o Rain in Blood. Então, cara... Bumpy, baterista. Complicado. Foi complicado escolher, mas eu fui pelo meu coração. O nome dele é Mick D. Ele é o baterista do Motorhead. Hoje, ele é o baterista do Scorpions. Eu vi ele no Motorhead e tu viu ele no show do Scorpions, né, Jason? Eu vi no Scorpions. Inclusive, cara... Tu me mandou... Ninguém sabia que ia acontecer. Nunca antes os Scorpions tinham feito isso numa turnê, cara. Um cover de Motorhead. E, cara, quando ele anunciou... O Klaus Mayne anunciou, assim, que ia ter uma homenagem pro Leme, cara... O Mick D entrou com o Overkill. E o Jason me mandou um vídeo, né? A gente mandou a ouvir o Bacara. E tem mais uma curiosidade a respeito do Mick D, que foi na gravação de um dos CDs do Halloween, antes de o Dani entrar no Halloween, que o baterista era o Mark Cross. E ele pegou o Mononucleose. E quem terminou as gravações daquele CD do Halloween foi o Mick D. Olha ali, ó. Tudo interligado. E por que eu escolhi o Mick D? Porque foi o segundo melhor solo de bateria que eu já vi na minha vida. Tem uma lista boa de shows aí. E ele foi o segundo melhor solo, porque o primeiro... Não tem como não ser o Jason, acho que vai concordar comigo, foi do Black Sabbath. Dado, o substituto lá do Bill Watt. Eu não sei o que você toma. Tomi. Tomi. Isso, isso. Eu não sei o que ele toma e o que ele usa. Eu sei o que ele toma. Fluido de bateria. Caralho, hein? Caralho, é super foda. O cara é simplesmente um animal. E o Mick D foi o segundo melhor solo. Então, assim, ó. Se eu tivesse que escolher um outro, se o Mick D dissesse, bah, não, valeu, não quero participar. Mike Terrana. Do Rage. Eu vi esse cara em 2005, velho. Esse cara é um animal, cara. Ele é um animal. E é muito louco, velho. Procure aí no YouTube Mike Terrana tocando música clássica que vocês vão enlouquecer. Ele tocou em várias bandas. Tocou no Rage, no Master Plan também a gente tocou, né? E tu quer ver uma coisa legal? Procura o Mike Terrana cantando Frank Sinatra com a tária do Nightwish na bateria. Caralho, é o ápice. Eu e o Isaac, a gente acabou de notar que a gente é uns merda, né? Não sabe nada. O meu baterista, eu vou entrar em uma linha mais leve do que todos vocês. Eu tinha pensado no cara do Slipknot, mas eu vou entrar numa coisinha diferente. Não, o Dave Grohl, pra mim, é um cara interessante de se ver na época do Nirvana, né? Que, pra quem não sabe, né? Deu uma parada, né? Deu uma paradinha. O Kurt Cobain deu uma de Michelangelo e pintou o teto com a cabeça, né? Então, o Dave Grohl, pra mim, se ele não aceitasse, eu aceitava o Lars Ulrich, que pra mim já tava ok. Mas, pra mim, a banda não botava. Ele é muito sarna. Eu acho que ele é sarnão. Eu acho que ele é sarnão. O Lars, Metallica. Eu, 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 que nem a gente conversou. Sarnão, pau no cu. É, é, aquilo que a gente conversou. Não é pela, não é garantindo a união da banda. É quem a gente gostaria de ver. Exato. E tendo certeza que ia dar certo a união. Toda banda que deu certo, o seu diabo. Então, é isso que eu... É, até, eu não botei o Newport na minha lista, porque é excelente músico, Mas, não é o estilo de música que eu gostaria de viver junto com esses outros caras também. Eu não botei o Newport. Eu pensei em uns caras que eu gosto. Posso dar uma dica? Pensei no... Saiu a biografia do Newport agora. Foi traduzido por uma, por uma mulher aí de São Marcos. Candice Soldatelli. Ela é apaixonada pelo cara e ela teve a honra de traduzir a biografia dele para o português. Nossa, foda. O set de bateria que o Newport usava no Rush no final, que ele usou mais tecnologia. Cara, é 360 graus de bateria e o cara tocava tudo. E o calor... E não era só bumbo, né? Tinha... Não, é... Era várias... Bateria eletrônica, misturada com som acústico, com som de percussão bicho. Tô falando agora de um baterista aqui de Caxias, que eu admiro muito, o Thiago Caulio. Foda, Thiago Caulio. O cara é um monstro, velho. Fiz aula com ele. Um ano de bateria. Olha ali, ó. É foda demais. Tem o Bado, que era do Ibra também, que é da região. Cara, é o demônio. São os monstros. A gente tem muito... Marcelo Moreira, porra. Fazia aula com o Leandro, da Burning Hell. E o monstro Mike Portnett. Agora falando do seu instrumento, Mike Portnett do... Do Intiater. Cara, lembrar do Pedro. O nosso baterista. O Pedro! Porra, é verdade. E o Giona também. E o Giona também. E tocou muito a baterista. Eu vou fazer uma menção honrosa, então, pro Bumpy, que ele não pode chegar na casa do Jonathan, que ele vai tocar a bateria do cara. Os caras chegando no Portnett Game, que não é minha vez, eu vou lá e fico lá. Aliás, uma hora dessas, a gente tem que liberar o vídeo do nosso querido Pedro tocando só o inicial de Painkiller. É verdade. Muito bom, velho. Muito bom. Próximo. Baixista zaca. Cara, esse cara eu sou fã, tá? Esse cara tanto de jeito de tocar, como ele toca, o amor que ele tem pra tocar, que é o Fria do Red Hot. O swing dele, o cara é foda, tá? Eu curto o sorriso dele. O sorriso lindo, né? É envolvente. E é um cara que é meio quietão e tal, mas tem um vídeo que eles fazem o carpool com aquele inglês gordão lá, idiota. Muito bom. Muito bom. The late, late show. Cara, ele começa a cantar música, ele começa a... Uma coisa muito de baixista, cara, que tem amor ao que faz. E fica aqui a curiosidade, num festival grande, televisionado, ele tocou pelado. Simplesmente ele tirou a roupa e tocou pelado, nem de tênis. Tipo, conversamente louco, toca demais. E fica aqui a menção honrosa, se ele não aceitasse. Até porque, se tu tá de medo, não tá pelado. Exatamente. O Heitor Gomes, do CBM22, que foi fazer um brazuca. Eu gosto muito como ele toca. O Japinha? Não, não. Ele é baixista agora, né? Ele é baterista. Ah, é. Isso, o Japinha me deixou um... Ele tá meio cancelado aí no bagulho. Isso, é um rolê que pesou. Ele deu umas travas nas pessoas erradas. Isso. E também um baixista muito bom, que não é de banda, o cara é músico. Que é Victor Wooten. Quem não conhece o cara, ele é o cara mais swingão de baixo mesmo. Um jazz. Victor Wooten, pesquisa em que o cara é sensacional também. Beleza, vamos lá. Continuando a pegada bem... Eu montei uma banda bem rock'n'roll mesmo, tá? E nada mais rock'n'roll do que a personificação dele. O senhor Ian Frazier, Let Me Kill Mister. O maior ícone do rock'n'roll, na minha opinião. Cara, se o rock'n'roll tivesse um rosto, seria o dele, entendeu? O cara desenvolveu o estilo próprio de tocar o baixo praticamente como uma guitarra base. Era um troço muito legal, muito massa o som dele. O cara é compositor. Cantava também. Então é legal porque nessa minha banda, vários dos integrantes também cantam. Então daria pra eu fazer até uma mudança de estilo, de vocal e tal. E ele, cara... Pra mim, a voz do rock'n'roll é ele, é o Leme. Cara, morreu em 2015, né? De câncer, né? Um câncer bem agressivo. E ele, conhecidíssimo pelo Motorhead, mas também tinha muitos projetos de Rockabilly. Headcat. The Headcat. Cara, ouço o The Headcat. É uma das melhores bandas que tem. É o Chuck Berry sendo cantado por Leme. Então é muito bom. E o famoso, né? Que tornou mundialmente famoso o nosso elixir da vida, que é o Jack and Coke, né? Então seria meu baixista principal. E se tivesse que colocar um a mais, aí um cara um pouco mais... Também do Heavy Metal, mas um pouco mais tradicional, seria Marcos Groskopf, do Halloween. Excelente baixista. Com todas as menções honrosas ao Gizer Butler, Ged Lee, o Marcos Groskopf. Mas eu não tenho como deixar fora da minha banda o Mr. Steve Harris, né, cara? Sim, sim, sim. O cara que inventou a cavalgada no baixo e compõe o Legal Maiden até hoje. O dono do Iron Maiden. É, o capitão do Iron Maiden. Ex-atleta do Western United, que abandonou a carreira porque não tinha disciplina. E agora ele cobre a disciplina de todos os membros da banda. É, Boião, fica aí, ó. Cara, o meu baixista, Cliff Burton, falecido num acidente em 1986, acidente de trânsito. Ele era o baixista do Metallica. Pela presença de palco dele, pelo jeito animal que ele tocava, sabe? Eu acho que nenhum baixista chegou perto. O nome é Jason, muito menos o Trujillo. O cara de ser um puta de um coisa, mas ele parece muito deslocado dentro do Metallica. O Trujillo parece que ele é um cara que eles pegaram na plateia, puxaram pra cima, sabe? Um demônio, toca muito. Mas pra mim, Cliff Burton seria o meu baixista. Sem dúvida. Claro, menção honrosa pra todos esses que vocês falaram. Mas pra mim, quando eu penso em baixo, claro, o Leme. Mas é que o Leme, pra mim, ele é tipo um semideus, é uma coisa diferente. E o Leme, ele também é o frontman, né? Ele é o frontman, isso, é. Muita gente nem lembra que ele toca baixo. Isso, que nem o Gary Liga. Pensei de ser um puta de um instrumentista, mas quando o Leme... O Leme é o vocalista, o frontman. Mas quando eu lembro em baixo, Cliff Burton. Eu esqueci do Nick Six também. Ele esqueceu dele também. A melhor música deles é Kick Start My Heart, né? É sensacional. Ah, outro cara que a gente pode... Desculpa, eu tô falando ainda, né? Não. Mas outro cara que a gente pode falar é o próprio Sting, né? De The Police. Quero abaixar esse frontman também, enfim. Verdade. Eu vou colocar o mesmo que o Zack. Eu escolheria o Flea do Red Hot Chili Peppers. Eu acho ele legal pra cacete. Acho a presença dele no palco, essa loucura dele, eu acho do caralho. E menção honrosa pro Junior Grovador. O Zack não falou, eu falo eu. O Junior Grovador. Só o Dave Ellison. Dave Ellison. Também do Megaleth. Pai da negócio do Baixinho Zaque. Guitarra, zaca! Cara, pra mim, como um fã muito forte de ACDC, Angus Young, né? Pra mim, o bicho é... Pra mim, como o Grande falou, a personificação do rock do Lemmy. Pra mim, a primeira vez que eu vi, botei o olho, é o baixinho, desgraçado, australiano, filha da puta, que toca muito, de qualquer jeito. Ah, é que show que ele faz. Pra mim, eu olho esse peso, um guitarrista de rock and roll. É o Angus Young. Pelos riffs que é lendários, pela presença de palco, por ter o metro e sete e ser um... O shortinho de... De colegial. De colegial. Bonézinho. Cara, pra mim, não tem. E, menção honrosa de Foz agora, também o... Sim. George Harrison, do Beatles. Achei ele um instrumentista sensacional. Quero ter pegado a Beatles, não entende, mas é... Enfim, e também Mark Knopfler, do Dark Friends. Pela voz, pelo como toca, sem palheta, né? Toca com a mão, enfim, o cara é... E as músicas são outra pegada também. Beleza. Bueno, eu botei dois guitarristas, porque pra mim tem que ter um base e um solo. E quando eu penso em guitarra base, aquilo que mais ou menos foi comentado antes, até o Bambi falou, quando eu penso em baixista, eu penso no Cliff Burton. Eu, quando eu penso em guitarra base, eu não tenho como não lembrar do irmão do Angus Young. E é o nosso querido e falecido Malcolm Young. Cara, ele... Eram uns riffs simples, mas tão fodas, não cativantes, cara. E ele compunha tanto, né, junto com o Angus, que, cara, pra mim a função do guitarra base é ele. Tipo, eu penso em guitarra base, eu penso no Malcolm Young. Ele que, infelizmente, nos deixou por complicações decorrentes do mal de Alzheimer, né? E o solo, cara. Aí o Viking, né, cara? O animal, o Zach Wilde. Eu acho que, provavelmente, um dos meus maiores ídolos da guitarra. Na música em si, né? Porque ele é um... É beleza, ele é conhecido como um fritador e tal. Ele é um cara de muita velocidade, mas ele também tem muito feeling tocando. Eu acho que é uma coisa que eu valorizo muito. E não é apenas isso, cara. Ele é um compositor sensacional, ele canta bem. Tem muita gente que diz que não, mas eu acho uma voz dele legal. O cara toca piano, tem toda a história dele junto com o Ozzy, a própria criação do Black Lama Society e tal. Eu tirei uma foto com ele uma vez, inclusive. Muito... Uma das pontos altos da minha vida. E, cara, ele tem umas histórias engraçadas. Tipo, por que que ele... Hoje ele é um brutamonte, né? Que era um barbão gigante, vikingzão. E ele tinha uma... O porquê que ele ficou assim, né? Porque ele era meio que paquitão, assim. Aqueles guitarristas dos anos 80. Cabelão. E ele tinha sido eleito o guitarrista mais bonito do mundo. E ele não gostou. Ele falou que ele queria ser conhecido pelo talento. Então ele virou esse animal que ele tá sendo hoje. Fortão e tal. Isso é meio que uma lenda urbana, na verdade, né? E uma das músicas... E tem a guitarra dele, aquela bullseye, né? Que é aquele círculo... Vários círculos pretos no fundo branco, né? Parece um pirulito. É. E tem uma das histórias mais legais dele que é a música Indies River, né? Que ele tinha composto antes e quando... Ele era muito amigo do Dimebag Darrell, do Pantera, que também é outro puta guitarrista. E quando ele morreu, ele acabou dedicando a música a ele, né? Então, a minha dupla de guitarra seria Malcolm Young na base e o Zach no solo. Eu escolheria, impertelivelmente, o Obrich do Blind Guardian. André Obrich, que é a compositora principal. E, cara, um dos guitarristas que eu mais gostei de ver até hoje ao vivo, assim, seria um dos guitarristas. E o segundo guitarrista, acho que eu colocaria... Com tantas menções honrosas ao Kai Hansen, cara, que eu gosto muito, mas eu colocaria o Michael Schenker. Tudo o Schenker. Perdão, Michael... Rudolf Schenker, dos Scorpions. Que, cara, depois que eu vi ele tocando ao vivo, assim, mudou completamente a impressão que eu tinha dele. Pra mim, a guitarra base, já que o grande mencionou, Dimebag, do Pantera e do Damage Plane, que foi assassinado no palco em 2006, né? Que foi uma influência pra mim quando eu comecei a tocar guitarra. Os riffs do Pantera, aquela coisa que... Eu tentei te matar no palco também. Aquela violência, que é uma violência que ele fazia com a guitarra. E, pra contrastar com toda essa violência, Randy Rhodes, guitarrista do Ozzy, que foi um cara, assim, que... Ele era quase do tamanho da guitarra, hein? A guitarra era quase do tamanho dele. E ele era um animal. E ele também faleceu em 1982, saiu no acidente aéreo. Então, eu acho que tu juntando essa dupla da violência com a técnica... Porque o Randy Rhodes tocava violão clássico também. Então, o que ele fazia com a guitarra, com aquelas escalas incríveis que ele... Pra mim, o timbre de guitarra, solo dele, é a coisa... Quem escuta o solo de Mr. Crowley, ao vivo, que tem... Procura no YouTube e procura o solo. Cara, ele era um animal. Então, a minha dupla, Randy Rhodes e o Dimebag do Pantera. Pra mim, guitarrista, tá? Eu poderia ter colocado o Angus Young, ia ser tão fácil, né? O cara é bom pra caralho, todo mundo curte. Ah, obrigado? Não, é que eu não coloquei porque eu sabia que ia entrar. Eu poderia pensar no Keith Richards também. Mas eu acho que eu peguei um que é um cara que toca bem pra caramba, pro meu gosto. E é o Eric Clapton. Você pegou a Chimbinha? Não, o Chimbica pegava, hein? Pegava a reserva. Não, a ideia. Eric Clapton? Eric Clapton. O King é que nem o... Acho que talvez uma das mais famosas. Não, a mais famosa a música dele. Tears in Heaven, que é uma música tristíssima, que é a história sobre o filho dele que morreu, né? Uma missão honrosa pro Mimpy King, que era o motorista do Eric Clapton. E o Chuck Berry também, que era o motorista. Eu pensei em botar o Ing Malmst, só que ele é muito imbecil. Ing Malmst é intragável. Não, esse G3 aí, pra mim, ele... Pra mim, é intragável. O Satriani, o Steve Vai, não. São ótimos músicos. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa pro Steve Vai no filme Crossroads, que ele toma um pau do Daniel San no palco. Cara, eu quero também fazer uma menção honrosa daquele que deu uma pausa na carreira dessa semana, que foi o Edmund Halley, né? Toma uma salva de pausas, vai. Foi dar um jump no Sky. Que caralho. Depois que eu ouvi jump, o Hot For Future pra mim abriu a minha cabeça pra música também. Outro cara monstruoso, o Mikael Angelo. O cara, ele toca com quatro braços, a guitarra, de tudo quanto é lado, é um monstro. Só que, claro, é aquela coisa que nem os caras falam, solo peru, né? E acaba ficando sem feeling. Cara, ele tem várias composições deles que... Mas, cara, não se compara com o Randy Rhoades pra mim. Mas agora, feeling pra mim, assim, que nem o do Angus Young, cara, com aqueles três acordes de sempre, meu, cara... É isso, cara. Atitude, sei lá, velho. Cara, tem alguma coisa que ele faz, assim, meu, tu fica empolgado com qualquer música que tu escuta. Começa o riff, cara, qualquer música de C-C, é o mesmo toque de bateria, é três quartos acordes de guitarra. E, bicho, quando começa, sei lá, velho, eu curto pra caralho esse cara. E o Randy Rhoades, que é uma das maiores influências do meu guitarrista solo, que é o Zach Wilde, né? Tanto é que eram muito parecidos. Claro, visualmente falando, quando o Zach entrou na banda, eram muito parecidos. Até as guitarras eram parecidas. Guitarra do Randy Rhoades, que era a Flying V com as bolinhas, né? E tinha outra que era o Rabo de Peixe, que eles chamavam, né? E outro que a gente... Nos criadores do Heavy Metal, que foi Tony Iommi, né? O cara é um monstro sagrado do Heavy Metal. Eu tive o prazer de ouvir ele ao vivo. Cara, é sensacional. Eu ouvi uma vez e meia. Outro cara que ninguém falou, foi o Page, né? Do Led Zeppelin. É, eu deixei de fora os do Real Maiden e o Black Sabbath e o Led Zeppelin por uma questão... Diferencificar um pouquinho. É. Diferencificar um pouco. Mas eu sou a profissão rosa aqui. O cara também revolucionou a porta de guitarras. E o outro Slash, né? É, o Slash. Ele toca com enta tônica, não sei o quê. Cara, ele toca bem. O cara é bom. E o Zakatola? O cara que usa o Zakatola tem que ter conhecimento, cara. E fuma com aquele cabelo na cara, o que é uma loucura. Outro que usa... Ele desafia a lei da gravidade, porque ele mexe a cabeça e o Zakatola não cai. Exatamente. O outro que usava a Zakatola era o Mars do... Ah, do Bic Mars do Motley Crue. Motley Crue. Motley Crue, que é uma das bandas mais a fuder do mundo pela história dos caras lá. Pela história, porque... Zakat. Instrumento diferenciado. Aí agora eu tô pra bacalhar com vocês, tá? Tá, vai. Tem dois. Castanha, que toca pandeiro com o cajou e castanha. Porca véia, tocando acordeão. Ah, exato. E Beethoven tocando piano. É impossível, é impossível. É impossível, mas é o cara que é o que... É, até porque um largou por causa do trago e o outro se foi. Isso, exatamente. Isso não tá no nosso programa. Pode ser vivo ou morto. Beleza. Azar. Então seria que dê um jeito, né? De voltar. Se não seria o porca véia que... Ou que o porca véia suba. Enfim, é um cara que... Meu vô era muito ídolo. Passou pro meu pai, que passou pra mim. É um cara que eu fico muito fã. Firmava no trago. Quem? O Beethoven? Ó, o porca véia. O porca véia é fudido. O porca véia é foda. E tocava demais. É um cara que não fazia esforço pra tocar. E tocava... Tipo, ele tem o... Com o centro de gait, sabe como é que é. Sabe que é difícil tocar o que ele tocava. O bicho é fudido. E o Beethoven porque é o gênio da música. E todo mundo vê ser ele porque o cara era fudido e surdo. O ruim da gaita não é o piano. É o sinal em braille. É o sinal em braille do outro lado. E ainda tem que puxar e vai e fole, vai e fole. E vai com o vale e com o fundo. Enfim, então esses dois quadros seriam os meus convidados. Tá, Bão? Beleza. Então o meu convidado na clarineta... Não, não, não. Não, não. Mula, mula, mula. Não, não. Então, eu coloquei um pianista, tecladista, né? Um dos maiores de todos e que também é cantor. Então vocês veem que eu tô tentando sempre botar um cara que canta junto pra exatamente ter essa... Coral. Esse coral aí, né? Que é o nosso querido Elton John. Ah, e o grande me fudeu. Você vai botar o Elton John também? Tá aqui, mas é óbvio. O cara é fote. O cara é demais, né? É uma lenda da música, uma lenda do rock que ele faz. Ele tem umas músicas, uma pegada mais rock'n'roll que são muito boas nas baladas, excelente. O cara canta bem. Fez esses dias uma música em parceria com o Ozzy que ficou sensacional. É um ser? Então, cara, não tem o que falar. Que o Regis Estadeu não gostou? O Regis Estadeu não gosta de nada. Ele não gosta nem... Não gosta de música? Ele não gosta do reflexo dele. Também eu não gostaria se tivesse uma barminha de merda. Fica aqui a indignação. E é isso aí. Seria o nosso querido Sir Elton John. Cara, eu escolheria o violino, cara. E eu colocaria o Marcos Viana, brasileiro, que ficou, acho que no mundo do heavy metal, ele ficou mais famoso quando ele gravou a live do Xamã, que eu achei uma performance fantástica do cara. Seguinha. Muito bom. Eu vou na mesma linha do Jason e vou escolher um violinista. Porém, o meu violinista, ele morreu em 1840. Era um compositor e era famoso pelo Cunha de O Violinista do Diabo. O senhor Niccolo Paganini. Eu acho que ele, o meu sonho seria ver um duelo entre o Paganini e o Randy Rhoads, porque os dois eram da música clássica. E pra quem não conhece o Paganini, põe no YouTube as composições dele eram absurdas. Tanto que era apelido Violinista do Diabo, porque ninguém acreditava que ele não tinha feito um pacto pra tocar do jeito que ele tocava. Era uma coisa absurda, cara. A velocidade e a consistência dele. Então, Niccolo Paganini. Piano, pra mim, é o Elton John tocando piano. Ele é foda, ele canta junto, ele é... Ah, ele é foda demais. Ele é músico, velho. O cara é músico mesmo. É músico de verdade. É em maiúsculo. Fora a parte circense que ele traz junto, né? A parte lúdica que é incrível. Eu acho ele foda pra caralho. Fiquei mais enlouquecido depois do filme dele. O cara é foda. Eu não te assisto. Puta do filme, cara. Puta do filme. Quem é inócivista, assista. Tu comentou ali do Violinista do Diabo. Tem até uma música muito legal que tem violino muito massa do Charlie Daniels, que é um cantor country americano, que ele toca violino, chamado The Devil Went Down to Georgia. Que é basicamente, tem um rapaz ali, um violinista, que tá tocando na rua ali e o Diabo desafia ele pra um duelo de violino. Cara, é muito massa. É uma música muito boa. E depois tem a versão seguinte, que é The Devil Comes Back to Georgia, que aí tem uma participação do Johnny Cash cantando. E tem um vídeo que um cara gravou tocando violão e com a batida sendo feita por uma lavadora de roupa. Que ele canta essa música. É incrível. Incrível. Eu gostaria que o Stephen Hawking estivesse na banda, naquela batida eletrônica dele. Parece uma impressora. Um modem de escada. Ia dar um quê de daft punk fudido na banda, não ia? Vai dizer... Até puxar ele da tomada. Sabe qual foi as últimas palavras dele? Eu sei. Zaka. Cara, só um pouquinho. Já que falaram um tanto de teclado, tem também do... Da fila harmônica da Ux. Cãozinho dos teclados. Frank Aguiar. Puta que pariu. Como é que eu não lembrei isso? Da música Born to Rewind, daquela banda que eu sei o nome. Stephen Wolf. Perfeito. O cara é fudido também. Zaka, vocalista da tua banda, por favor. Vamos lá. Não poderia deixar de ser. Ele não lembra. Ele tá procurando no grupo. Pera aí. Achei, achei. É tão importante que ele nem lembra. Não, um cara que... Minha mãe me ensinou a gostar que é Fred Merck. Seria meu vocalista da banda. Eu não consigo falar nada desse troço. Tá bom, vou aceitar, Zaka. Vou aceitar. Ok, obrigado. Cara, pelo... Pela história dele, por tudo que ele tem. Tem que correr atrás. Mas principalmente pelo... Como ele encantava as multidões quando ele cantava. Não tive o prazer de ver ao vivo. E nem vai ter. E nem vai ter mais. Quem sabe na pós-vida. Não, menos não nesse plano. Na pós-vida, né? É um cara que cantava demais e não... Tipo, foda-se o que pensam dele. Ele ia lá, cantava o que ele queria e... E o cara é fera. Demais. Fã pra caralho. Temos também, como mencionou a Rosa, a Adele. Cantora Adele, que eu acho muito boa. Tá. E Kurt Cobain. É um cara que tem um jeito diferente de cantar. Não tinha notas tão altas. Basteu um drive foda pra tocar o Groot que ele tocava. Enfim, o bicho era fodido também. Bom, vocalista, né, cara? Eu pensei em... Trouxe centros. Eu pensei no Freddie Mercury, mas eu imaginei que o Sotir ia colocar. Eu quis te ajudar, mas aí o Zaka me... Disse que eu posso te ler aqui. Já pensei em um. É que eu não conheço, acho, uma pessoa que não seja fã do Freddie. É, é. Não tem, cara. Não tem, cara. Eu acho que foi o maior frontman e o maior vocalista da história. Acho que sim. Na minha opinião, sei lá. Mas aí eu pensei, cara... Bruce Dickinson, sem dúvida. Pensei nele. Pensei no próprio... Questão performática do próprio Axl Rose. Que tem um... Cara, todo o Axl Rose pra estar cantando pagode, a gente sabe que é o Axl Rose, né? Chiliquento. É, mas eu botei, cara, o cara que me fez gostar de heavy metal. Que foi Michael Kiske. Tira a organização, amor. Michael Kister, do YouTube. Esse cara, ele é um demônio cantando, um deus, o que for. Ele é muito bom, cara. Notas altíssimas, perfeitas, o grave dele também é bom. E eu achei que eu nunca ia conseguir ver esse cara ao vivo, porque ele saiu do Halloween 92, 93, por aí. E ele tinha se afastado do heavy metal. Ele não ia mais cantar heavy metal e tal. Ele tava cantando uns projetos paralelos dele, que eram aqueles rockzinhos mais calmos e tal. Até que por volta de 2002, 2013, ele foi chamado por um projeto chamado Avantasia, do Tobias Semet, que também é um grande vocalista. E aí, ele começou a voltar pro mundo do heavy metal e tal, tal, tal. Começou a fazer uns projetinhos aqui e ali. E aí, em 2017, voltou pro Halloween. Com o vocalista atual também tocando lá. Então, uma banda agora tem sete integrantes. São dois antigões que tinham saído. Que é ele, o Kai Hansen. E a banda atual. E, cara, quando eu vi esse cara ao vivo, foi a realização de um sonho. O cara é um animal. O cara é muito bom. Eu acho que... Cara, todos nós, né? Que éramos fãs de Halloween, pré-adolescência, adolescência. Cara, é um sonho realizado, acho que pra todo mundo. Nossa, cara, é muito bom. Ele é muito bom. Eu vou ter que ver essa banda aí, né? Eu não convivei a visita. Eu tive a oportunidade de ver ele, cara, com Avantasia, em 2016. Ah, que afinal. E aí, eu já tava assim, tipo... Passa aí, assim, não, cara, o que isso que é demais, o que isso que é demais. E aí, pá, deu um tempinho, veio aquela bomba, assim, eu vou reunião do Halloween. Que pariu, puta, que pariu. Você foi o Spillard. Fica a dica pra música que eles cantam juntos, os dois vocalistas, Forever and One. Pesadíssima. Inclusive, que fique claro que teve sempre uma rivalidade criada por muito fã entre qual os dois eram o melhor vocalista do Halloween. E, na verdade, não tem o que definir qual é o melhor, cara, porque são estilos completamente diferentes dos outros. Embora toquem na mesma banda, mas é totalmente diferente. Os dois são muito bons. Mas o Kisky, pro meu gosto, eu gosto mais do Kisky, mas o Darius é muito bom também. E a sincronia deles ficou muito boa, né? Ficou boa. E eles ficaram amigos, cara. Eles ficaram amigos próximos, né? É que era uma rivalidade que não era deles. Não era deles, era da galera, né? E eles ficaram muito amigos, né? Bah, eu teria selecionado o Michael Kisky, que vai ficar como minha menção honrosa, cara, com os vocalistas preferidos. Bruce Jacobson, sem dúvidas, também, menção honrosa, cara. Então, eu escolheria, já que o Michael Kisky não estaria disponível porque estaria fazendo o show do grande, cara, eu escolheria meu Ronny James Deal. Nossa, ele foi muito bom. Ele bem, ele bem, ele bem. Que esse, cara, foi a voz que me fez conhecer o heavy metal, assim. É um negócio surreal. Cara, o grande citou ele, o Jason citou ele. Eu jurava que ia ser a escolha do Jason. Eu gosto de Iron Man, tá bem longe de ser minha banda preferida. Mas, assim, ó, depois de ir, eu vi dois shows do Iron Man, mas o último, cara. Ali, o Bruce, além de estar cantando pra cacete, tá, velho, tá cantando bem. O que ele faz no palco, velho, não tem explicação. Então, ele é um frontman fudido. Claro, não é uma Fred Mercury, né? Mas... Se recuperou de um câncer também. Se recuperou de um câncer. Muito bem lembrado. O bicho, pra mim, que sobe em torre no palco, o bicho é fera. Ele é. Ele é louco. Cara, ele... O que ele faz no palco? Aquela coisa que eu tava falando do Elton John, de trazer aquela coisa mais circense, cara, ele traz e... E acaba a música, meu, ele desce pra trás do palco e ele volta com uma roupa diferente, um equipamento diferente, ele canta. Ele é um storyteller, né, cara? Ele é um... Muito, muito, muito boa a definição. Então, eu escolheria o senhor Bruce Dickinson, que numa tradução livre é Pênis no Fígado, Dickinson, versão brasileira Alamo. E vamos deixar por esse aí mesmo. E também ele é aviador. Aviador. É piloto de avião. Aviadão. O... Pra mim, a minha escolha seria o Fred Mercury. I want to bring free. Só que o... O Zaca se atravessou. Aí eu poderia escolher o Mark Martell, que é o cover do... Ah, boa, tá bem. Inclusive, muito melhor, muito melhor que o... O Adam Lamp. O que eu já falei? Focaram na parte de ser homossexual, escolheram ele, não na voz. Infelizmente. Mas ok. Mas eu acho que eu vou escolher um cara que veio no Brasil, não. Ele fez coisas pro Brasil, mas fora do Brasil. Mick Jagger. Eu não sei o que vocês estão ouvindo. Faço a Luciano Gimenez. Cara, eu acho ele do caralho o show dos Stonings aqui no Beira-Rio, foi foda para caramba. Eu poderia escolher o Axl do show que eu vi no Beira-Rio também, que ele cantou bem demais. Verdade. Porque ele estava fudido, todo mundo criticou. E tanto no Rock in Rio, dois dias depois, foi horrível a apresentação dele. É. Aqui em Portugal foi... Mas eu escolheria o Mick Jagger. Tem o próprio Ozzy, cara. O próprio Ozzy, o Staventhal. Eu ia falar isso, eu li agora. O Ozzy é uma personificação, porque tu foi analisar o Ozzy, não é um cara que canta bem. Não. Ele é feeling, né? É um feeling puro. Cara, o Ozzy só dele estar lá, meu, tu fica assim, tipo... Aquele timbre dele que arrepia. O Ozzy, assim como o próprio Axl, como o próprio Lemmy, como qualquer um, várias vezes que ele citou, ele pode estar cantando uma coisa totalmente fora do chão dele, que tu sabe que é ele cantando. Falando de voz também, não posso deixar de citar o Elvis Presley. Não. Cara, quando ele abre a boca para cantar, meu, tu sabe que é o Elvis. Não tem, cara. E tu te arrepia. Que nem o Johnny Cash, cara. Johnny Cash, bem lembrado, mas eu quero falar de uma atual, uma mina. que eu gosto muito bonito quando ela começa a tocar, que é a Beyoncé, velho. Pode tirar de viado. A mina começa a cantar, irmão, ao vivo. Tu tá maluco. Não vai falar da Anitta. Não vai falar da Anitta. Só da qualidade de vocal galti que é muito boa. Outra que nós não podemos esquecer, Amy Winehouse. Nossa. Onde é que tá? Eu não sei. Onde é que foi? Onde é que dava? Sumiu? Deve uma sumida, né? Tem uma foto dela antes dela cair na droga escondida. Cara, que mulher maravilhosa. Outra mulher que também fez, na parte da nossa adolescência, de ouvir heavy metal, a Taria Turunen. Ah, Taria. Cantava muito. O Nightwish. Muito boa, né? Frank Sinatra. Klaus Mayne. Klaus Mayne. Frank Sinatra, pra mim, é... O Klaus Mayne é um Frankman muito superior também do que eu imaginava. Quando eu fiz o jogo. Eu vi ele em 2005, velho. Bah. Aí o cara entrega a idade, né? Por último, participação especial num show, Zaka. Vem da minha veia sertaneja, não podia deixar de ser. Caralho, eu sabia que tu ia me fuder dentro. Nossa, se for eu vou te dar um... Eu vou dar muita risada. São dois. Tá, vai. Chitãozinho, da dupla com o Chororó, a.k.a. pai do Dolce & Júnior, que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Sabe que é outro. O Bruno, da dupla com o Bruno e o Marloni. Ok, tá, mas tu... Te quebrei, não? Não, tu colocou o Chitãozinho como segunda voz. Sabe que o principal é o Chororó, né? Só pra te falar. Sim, não é o Chessdod. Guitarra base. Ok, fechou. Mas pra mim, o Bruno, como cantou o sertanejo, para participar da minha banda, só pra tomar os tragos depois, é. Cara, minha participação especial não poderia ser outra a não ser o meu músico preferido, que é o nosso querido Johnny Cash. Cara, ele tem uma voz única. E estilo de tocar também único, né? Aquela... A pegada que ele tinha no violão parecia uma locomotiva, velho. Ele começava a tocar parecia que ele tava em um trem. Era muito, muito legal. E uma das coisas mais legais a respeito dele, do tom de voz dele, é que ele foi fazer aulas de canto. E a professora falou, cara, eu não vou me mexer na tua voz. Tu canta do teu jeito, porque tu já tá... Eu não tenho o que contribuir contigo. E, cara, um baita compositor, uma história de vida legal. Acho que seria um acréscimo legal pra banda, assim, então... Acho que dava filme, a vida dele. Então, cara, sem dúvida, Johnny Cash. E eu colocaria o Hans Kirsch, do Blind Guardian, porque é um vocalista que eu curto pra caralho. A voz dele, mesmo dentro do heavy metal, ele tem uma voz única, assim. Tu escuta a música, tu sabe que é ele que tá cantando. E também é um dos caras mais fodas que eu já vi o Bico, assim. E ele, quando faz participação especial, que ele faz várias também, né? Tu nem sabe que é ele, mas ele abriu a boca pra cantar, tu sabe que é ele, velho. É, exatamente. O cara é muito bom. Cara, meu artista é convidado, não tem como ser outro. O senhor Leme. O senhor Leme Kilbester, do Motorhead. Falecido, infelizmente. E ele, que nem o grande comentou, ele tinha outros projetos de música, ele tinha outras coisas, então ele era um cara que se encaixava. Apesar daquele estilão dele, ele, cara, ele conseguia fazer várias... Até música de Natal uma vez ele fez com o Dave Groh. Então eu acho que seria uma contribuição pro show única. Eu não consigo pensar em nada melhor, assim, cara. Pra deixar uma coisa mais legal do que botar o Leme, assim. Eu consigo. Vai. E é o meu. Qual o que é? Eu chamaria o Bonovox pra fazer aquela palhaçada que ele faz. Aquela das palmas e puta, a tapa, puta que pariu. Que peixafã. Eu escolho, eu tenho duas pessoas também. A Aretha Franklin. Ah, muito bom. Voz foda. Muito bom. E eu vou puxar o sertanejo. O maior cantor brasileiro, sem sombra de dúvidas nenhuma, que eu achei que tu ia me fuder. Mas não fui a tua. E é o Chororó. É a melhor voz do sertanejo, tenho certeza. Talvez de outras coisas não, mas a melhor voz do sertanejo, de que não se perdeu na carreira, mantém o mesmo padrão de sempre. Tu vê, o Leonardo é foda, mas ele deu uma cansada. O Zezé é foda, deu uma cansada legal. É que o Zezé deu uma esticada na plástica, mexeu nas costas. O Zezé parece que engole uma caixa de prego, de se cantar. Simplesmente, eu vou só... O Chororó pra mim é a melhor voz que se manteve no Brasil. Por que o Liga do Pera dos anos 90 e 2012. Mas se tu tá falando do melhor voz que se manteve, tu tem que lembrar do... Nem tu não lembra. Mano Lima. Mano Lima. Zé Ramalho, né, velho? Boa. Outro BR, se ele votar, que eu vou parado na carreira, que eu gostava demais. Tim Maia. E outro André Matos, né, velho? André Matos. A gente ia ter falado antes, inclusive. Porra, nós falamos dos baixistas e esquecemos do champinhão, né? O champilha. O champolho foi dengosa. Eu colocaria o Tim Maia, só que que nem nós conversamos. Ele ia foder com o Jog. Ele não ia no Jog. Ele ia faltar, ele ia sair. E o retorno do Jog. Alô, Vanderlei. Abulho no fundo, meu filho. Uma outra, não sei se vocês curtem, que eu acho que tem uma voz foda pra caramba, é a Tracy Chapman. Tracy Chapman. Muito boa. E aquela... Sister Rosetta. Como é que era a mulher, meu? Você já viu o Glyph Brown aí no The Voice? Não, cara. É uma muito velha. Sister Rosetta é uma coisa. Para mim é aquela freira do The Voice. Muito boa do ver. Nunca viu. Sister Rosetta tá. Ela foi a chamada vovó do Rock'n'Roll, cara. Uma menção honrosa ao Salvalentinette, que ele é do X Factor, do The Voice, qualquer coisa americana. A apresentação dele no programa, eu acho que é o X Factor. Não é que ele tá ali? Não é italiano? Isso. Estão ligados? Cara, ele tá com um primo dele, que deve pesar uns 300 quilos, e o cara tá sentado... Duas caminhões. Um charutão fodido. Quando esse mundo é mafioso. Let's go sell! E eles tem um restaurante de comida italiana, e daí tudo que o cara fala é por causa da família, a mãe dele é a máfia no palco. É isso aí. E o cara pinta demais, velho. Eu acho que é a Heidi Klum que tá como jurada, e daí ele... O cara entra, daí ele começa a trovar a mina na cara, e ela vai e responde... E ele cantando é foda. Ele foi campeão, se não me engano, do X Factor. E ele tem que ser... Não sei se você conhece o American Got Talent. Então, essas palavras... Alguma coisa assim, né? Cara, o Led Zeppelin ganhou uma homenagem lá no Kennedy Center, e a banda Heart, a Anne e a Nancy Wilson fizeram o cover de Star Way to Heaven. Procurem. É de chorar, velho. O Jimmy Page que o diga, né? Que é de chorar. Ele tava emocionado. Nossa, ele tava visivelmente emocionado, velho. Tu ia se mostrar o Jimmy Page assim, ele tava lá. Ah, que massa. Outro cantor, meu, que a gente esqueceu de comentar, que você deu uma participação muito legal, que fez, inclusive, vários concertos, que era o Pavarotti and Friends, né? Ah! O Tiago Pavarotti, meu. Cara, era muito... Menção honrosa, não faço questão de falar isso aqui abertamente, que Dirceu Pastore, que é um cantor aqui de Nova Milano, do lado de Farroupilha, e o cara é um monstro. Procurem Nessun Dorma, a versão do Dirceu Pastore, e contratem ele pra tocar no seu casamento, que o cara é um demônio. Se tu não chorar, tu não tem coração. Quando a gente casar, vamos... Quando vamos... Sabe quem que é uma... uma baita participação? O Ed. Que Ed? Do Iron Man. Entrando no palco do nada! Do nada! Ou... O sino do Hells Bells, do ICC. 400 quilos. Cara, um amigo meu já fez participação especial no show do Halloween, quando tocava a Trostein. Cara, eu não sei quem foi. Foi o... Marástica. Gabriel Marástica. Não, 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 não. Eu tenho um amigo meu que também foi. Ah! Cara, me fugiu o nome do cara. O maldito com a cabeça de porco no... no... no galeria. É da outra época, ele se vê. Como é que serve disso? O meu amigo foi preso por causa de esses doentes aí. Não tentava com esses loucos aí. Self-mutilation. Eu lembro desses loucos aí. Self-mutilation. Uma vez uns brother meus foram entrar no... Maldito e o... Tipo, os caras nunca foram roqueiros assim e tal. Tavam umas roupas normal. Ah, vamos entrar hoje aí no galeria, acho que era. Se segurar o sorpreso. Vocês têm certeza que vocês querem entrar aqui? Agora, então, a gente vai largar a banda de um pessoal que mandou pra nós pelas redes sociais, né? Então, eu tenho quatro aqui. Ah, então eu vou começar pelo Duda, Eduardo Trentinho, grande amigo nosso. Olha aí. E eu vou fazer de vocalista pra baixo, não vou fazer ao contrário. Pode ser. Então, como vocalista, Rony James Dill, que foi falado aqui. Guitarrista, Randy Rhoades. Baixista, o Gieser Butler. Black Sabbath. Baterista, Ingo Schwittenberg. E como participação, Zach Wild. Olha ali. Rafael Bass, um amigo nosso de futebol americano. Ele colocou como vocalista, o Bob Marley. Boa. Voz boa, né? Voz boa. Um que tinha que tentar como baterista é o baterista dele, né? Porque ele tá em todas as introduções das músicas dele. Cara, puta que pariu. Backing vocal, Nora Jones. Uou. Guitarrista, o Keith Richards. Ou Hendrix. Uou. Não falava. Esqueceu do Hendrix, cara. Não falava. Como baixista, Michael Pipoquinha. É uma revelação brasileira. Eu não sabia também, tive que procurar. Porque eu achei que era palhaçada dele, mas não é. Baterista, Tony Hoster Jr. Que ele toca hoje pro Jay-Z, pra Josh Stone. Porra. Violão e percussão, Mike Love, do Beat Boys. E como harmônica, ou gaita de boca, Frank Frost. Gaita de boca é um troço foda, né? Um cara que não foi visitar nessa mesa aqui. E a Mandu Costa. Porra, eu ia falar agora, velho. Caralho, nós falamos em violão, esquecemos de Mandu Costa, velho. Vou fazer um da minha noiva então, Camila. Vai. Vocalista, Serge Tankian, do Sistema Fodão. Se eu falar errado, foda-se. Sistema Fodão. Guitarrista, Sinister Gate, do A GV Savage Fold. A Vengeance e Foderem. A Vengeance e Foderem. Avengers. Baixista, o Flea, do Red Hot. O baterista, o Jay Weinberg, do Sleep Not, que eu falei que são os meus também. Instrumento Livre, são dois irmãos, ou dois gêneros, que tocam um violão cello. O nome é Two Cellos, o nome do negócio. Os caras são... Não são siameses, né? Não, não, não. Cada um toca o seu. Ele só toca um, né? Um toque em cima, um toque em cima. Cada um toca o seu. Essa é uma coisa muito inusitada. E tem várias pessoas de músicas de rock'n'roll, de várias pessoas. Tu sabe por que os irmãos se amedus foram pra Londres? O outro irmão dirigiu. Inclusive tem a própria Apocalíptica, né? Que elas fazem cover do Metallica com instrumentos de músicas eruditas. E o convidado pessoal é o Alok. Caralho, que loucura essa banda. Que é o Alok, né, meu? Puta merda, essa é uma loucura. Vamos mais um? Vamos. Eu vou até contar uma história, tá? O Thiago Riquetti, o fofão, meu amigo. Aquele que o Cebola falou que ele tá a cara do Padre Marcelo Rossi. A cara do Padre Marcelo Rossi depois da bariátrica. Ele achou que fui eu, mas não fui eu. Eu postei no stories. A cara do Padre Marcelo Rossi que cantou naquela música, né? Não empurrando, não empurrando, não empurrando. O Thiago Riquetti, que é maior que o grande. Sim, é verdade. Ele consegue essa faça aí. O grande é maior que o Zach Wilde. Dois metros e cinco, dois e um, alguma coisa assim. Eu postei no meu stories explicando. Eu quero que mande um vocalista, um guitarrista. Tudo bem aberto, assim, pra ficar fácil de fácil entendimento. Ele me mandou, A.C.T.C., Fred Mercury e Van Halen. Eu não sabia se o Van Halen era o Van Halen ou se era toda a banda. Deu, fofão, eu quero nome das pessoas. Posição por posição, pode ser? E ele, ah, tá. Ele me mandou, vocalista Fred Mercury, guitarrista Slash, baterista John Donmayan, que é o do System of a Down. Aí a participação, aí eu pedi pra ele, bateria, baixista não vai ter, fofão? E ele não me respondeu. E daí eu perguntei, e uma participação especial, né? E daí ele me mandou, Angelina Jolie. Aí eu perguntei pra ele, Fofão, o que que ela vai tocar no show? Bronha? E daí ele, não, mas eu pedi um convidado. E eu, não, um artista convidado pra tocar. Ele, ah, tá, então o Axl Rose. Foi a forma melhor que nós conseguimos, eu dou pra mim. E, deixa eu falar uma vez, depois. A Camila mandou pra mim a versão Girl Power, tá? Só de mina. Vamos lá, vocal Tarja. Tarja. Tarja Turlan. Obrigado, essa Batwish, isso aí. Joan Jett. Boa. Darcy Retsky. Retsky, do Smash Pumpkins, baixista. Baterista é uma mina tailandesa, velho, que é chamada Vela Blue. Quem não conhece, procurem que ela é muito boa. Blue eu não sei, mas a vela o pessoal conhece. Instrumento livre, Lindsay Stirling. Ela não falou o que que toca, mas fica aí o suspense pro nosso público. Que procure. E convidado, Demi Lovato. Tem a baterista do White Stripes, né? Eu ia falar White Stripes. Mas o que toca é fácil, tu brinca. White Stripes. Agora eu vou deixar... Não, tem mais um. Mais uma última lista. Matheus Silvested, que gravou no Canadá, nos mandou. Então, como vocalista, Michael Ockerfeld, da banda Opeth e da Bloodbath. Como guitarrista, John Petrucci. Green Theater. Escolhido em? Baixista, Les Claypool, João Petrucci, em português. Da Primo, banda Primos. Baterista, tu sei só lá, Mark Portnoy. Green Theater. Teclado barra piano, Keith Emerson, que ele tinha uma... Um trio, Emerson, Lake and Palmer. E participação, aí foi outra coisa que foi engraçada. Brand Bich pra fazer o casal. Ele mandou, ele mandou pro Stanley. O Stanley Kiss. Ou o Mussum. Aí eu perguntei, por quê? E ele, pra tomar um trago depois. Justo? Eu falei, justo. Então eu falei, não, o Mussum, inclusive, tinha banda de samba. E ele, sim, que nem uma aguila. Você sabe o samba. Eu sou uma preguiça. Vamos lá. Pra mulher, eu não baixei a guarda. Bom, agora eu vou deixar a playlist do Pirata. Ele mandou um audiozinho pra nós aqui. E fiquem com essa voz sensual do Pirata. Fala, galera do Fio Desencapado, beleza? Aqui é o Pirata. E eu vou mandar pra vocês a minha banda aí. Começando pelo baterista, tá? O baterista é o Nicholas Barker. O cara toca pra caralho. Ele tocou em bandas como Cor do Filth, Dimo Borg, Brujeria, Old Man's Child, e mais umas outras aí. O cara manda bem pra caralho. No baixo, meio óbvio quem que eu escolheria, né? Nosso querido e eterno Cliff Burton, que descanse em paz, né? Antigo baixista do Metallica. Pra mim, ele é um monstro, o melhor baixista que eu ouvi tocar. Na guitarra solo, pode não ser o melhor guitarrista do mundo, mas é meu segundo maior ídolo na música, então não poderia ser outro, senão o Dave Mustaine. Essa banda vai ficar quase o Metallica inteiro, mas tudo bem, né? Mas não consigo não colocar o Tito Mustaine na guitarra solo. Óbvio que no front-meal eu tinha que colocar o James, não tem como. Então, o vocal e a segunda guitarra é o James. Pra mim, ele é o melhor front-man, eu gosto muito do vocal dele. Ele destrói nos riffes, os riffes do James é foda pra caralho. O outro integrante que teria na minha banda seria um pianista, e aí eu vou puxar lá atrás pra caramba, que também descansa em paz, nosso eterno Beethoven. eu sou um amante também da música clássica, e o Beethoven, pra mim, é um compositor fantástico, sem contar que tu sente o metal a partir da música clássica dele. Beethoven toca, assim tu consegue sentir, tipo, se ele, sei lá, se ele nascesse nos anos 80, 90, o cara teria uma banda de metal certo, velho. Isso é, sem dúvida. E como precisa de um integrante, integrante não, perdão, um convidado extra pra esse show, seria Vivaldi, que ia dar um puta som naquele violino dele, que também seria o outro que se nascesse na década de 80, 90, teria uma baita de uma banda de metal e faria um som do caralho num show deles. Então ficaria isso aí, galera. Nicholas Barker na batera, o eterno Cliff Burton no baixo, Titio Mustaine na guitarra, nosso front-man, o mestre do metal, pra mim, James Redfield, nosso pianista, o Beethoven e o nosso convidado especial pro show, o Antônio Vivaldi. Perfeito, galerinha. Abraço aí do Pirata. Bom, depois dessa, dessas escolhas esdrúxulas do Pirata, só nos resta acabar o programa. Vamos abandonar. Né? Então, vou deixar a palavra com os meus amigos de bancada. Então, pessoal, obrigado pela audiência, desculpem pelas escolhas que por acaso eu fiz errada e que vocês não gostem. Nossa, fodam-se, né? A opinião é minha, e tá tudo certo. Me sigam no Instagram, Zaca Tegner, eu quero virar modelo plus size, então me sigam lá, dê uma um canalzinha pra gente. Isso, obrigado e até a próxima. Isso aí, pessoal, queria agradecer a todos aí por ter nos ouvido até agora. Só isso aí, me sigam no Instagram, arroba fp grande, e é isso aí. Valeu. Não tem muito o que acrescentar mais. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Caso alguém tenha ficado insatisfeito com as minhas escolhas, eu quero dizer que eu não tenho culpa do mau gosto musical de vocês. Me processem, né? Me processem. Me seguem lá no Instagram, arroba Gerson Matheus. É, e se vocês não concordaram com as nossas escolhas, me desculpem, vocês estão errados. Bom, Grisada, queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui junto com nós, por estarem escutando a gente, espero que tenham gostado das nossas escolhas, aprendido alguma coisa, ou que vocês, quando terminem esse programa, vão em busca de algumas referências que a gente falou aqui, que eventualmente vocês não conheciam. E é isso aí, até a próxima. Gostaria de agradecer quem está ouvindo, gostaria de avisar o Zaka que eu cheguei lá, eu já virei modelo plus size, tu viu foto, né? Meu garoto! É sempre bom ver um irmão de raça vencer, de gordo. Muito bem. De raça. Irmão de picanha. Irmão de classe social. Então, muito obrigado a quem nos ouviu até agora, me sigam nas redes sociais Edu Sotili, e comentem qual a banda mais legal que vocês acharam, que vocês acharam, que vocês acharam, deem dicas de outros match perfeitos. E deixem o seu match perfeito de banda também, por favor. Sim. Tá? ai! Chegamos no final de mais um programa, gostaria de agradecer toda a bancada aqui, que esteve disponível hoje. A você que nos ouviu até aqui, agradecemos os nossos apoiadores, Start Invest Brasil, CT Pisos, Nema Transportes e Comércio, a galera da banda Passa em Certo. Siga o Fio Desencapado no Facebook e Instagram, arroba Fio Desencapado Oficial. Você encontra a gente no YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Twitch e Castbox. Valeu!